Bata nesse mundo, teu poder de te parar O que acontece aqui? Batalha da Linear Diretamente de Campinas, batalha de Cali, se certo, mano Família, o Henrique não batalha sozinho, certo, mano? Olha o fogo, vou chamar o Guarulhense Que, ó, fez história aqui, certo, mano? Desde as antigas Então, pode chegar pra frente? Mota! Vai ficar pequeno Eu não potei de ser, eu só dei risada pra você Família, os MC tiraram de profan Joga geral pra o ponto mesmo Vem gerar mesmo, mano, vem gerar mesmo Olha o fogo, mano E aí? Olha o fogo aí, rapaziada A conversa é papalha, mano É, família, joga lá pro alto aí, na verdade Na verdade, velho, vem lá te ver o Guilherme, sai, com a batalha de Cali É, é, é pesado Rapaziada, acensa pra chegar Não faço mais o style, primeiro pra mim Pô, alguém tem uma água aí, mano Aguinha, aguinha Vou pegar Ó, P.H., você vai? Deixa eu puxar Vai ficar pequeno Não faço mais É, é, é É, é É, é É, é É É É É É É Ele é o primeiro ouro, ele é o caralho, ele é o caralho, ele é o caralho! Línea é o caralho, só que agora eu acabo com toda a linha da sua vida Você tá ligado meu parceiro que eu te mato e é em cima dessa batida Só que eu já sei que você é ruim demais Só que você é um arrombado Eu só tô na dúvida se você é pior como um MC ou como um jurado Só que eu falo uma verdade pra você Mas não você é vacilão Quem assistiu sabe o alto de Campinas A sua boca as bolas do lobão Pô, só pra você Sinceramente eu vou te bater Só que agora eu chego, meu mano Explico isso pra você Só que agora eu falo uma fita E eu chego e explico pra tu Primeira vez que foi homem na vida Ontem quando você votou contra o Dudu Só que agora eu falo Mano, isso é uma fita que eu digo Sinceramente agora morta Isso é batalha e você não é meu amigo Ele quer me atacar por ser jurado Ele quer falar essa fita no versado Primeiramente você consegue ganhar uma batalha E tenha currículo para ser um capacitado A minha vida trabalha aqui é diferente Eu sou um MC, um péssimo jurado Mas pra você eu sou o pior dos oponentes Incendeu, eu faço o best, o tank Então agora eu faço o que é diferente E o gordão tá meio com fome Acho que meu prato principal é sua mente O que eu não arrimei, então agora no show Faço meu best, o slow Gostei contra o Dudu, encontro o JP Te mato em rima e também em flow Entendeu? Do jeito que eu quiser Faço minha rima, agora incendeia E daqui a pouco ele vai falar Mota, você não tem título Vai se engavar porque é aldeia Mas também tem o linear, tem o matriz Tem estudantes aqui na levada Apesar do meu bolso estar vazio Pela minha história ainda dou umas carteiradas Aquele foco Aquele foco Aquele foco Aquele foco O que é rapaziada? O do santo Silêncio Silêncio aí rapaziada Cinco anos Aê quem começou Foi o Wiki, certo mano? Muito barulho pra quem gostou das rimas do Wiki Palmeiras, gostou palmeiras Obrigado, ó fiel Muito barulho pra quem gostou das rimas do Moto Ooooo Pra vocês, bota um a zero Vai pra gente tá pedindo porque é tudo que vai Moto Jesus, por favor Deixa eu ir, só ir Trava o vídeo aí, PH Trava o vídeo, PH Trava o vídeo Aê Levanta a mão aí, na moral Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Aê, deixa eu olhar aí Levanta a mão de coração Aqui também, ó Então vocês, é como o alto É o que faz acontecer, é certo? DJ, solta o beat Eita porra Vai no KBQ E aí família, tipo assim Bora aí Levanta a mão, vai cair no meu Ooooo 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 O que é que há? Ele que atacou Você vai deixar E aí O que é que há? Ele te atacou Você vai deixar Primeiro Ooooo 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 Bata ele, carai Bata ele, carai Ele é, carai Ele é, carai Ooooo 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 O que me capacita Não é estar nesses capítulos O que me capacita É minha essência Por estar dez anos nessa porra E ter resiliência De correr atrás Mas eu faço serviço Eu vou atrás Mas agora que eu compromisso Amigo, cê tá chorando Pela vitória do lobão Que é seu amigo Me responde Que que eu tenho a ver com isso? E que mano Que te fosse de Fênix Mas eu taco fogo em MC Como o Hendrik diz E o Kendrick Eu sei Mano, vai chegar Igual Kendrick Eu te afogo nessa lamar Entendeu? Pois eu sou um diamante na lama Faço o verso Então agora hoje você me chama Se é ink Eu faço a rima E ele não discute Ink de Andromeda Na corrente do Facebook Aí Joga a mão pro Alca E todo mundo Deixa a boca Deixa a boca Rima de três Dois Um Rima Você falou que é de Fênix Então demorou Só que agora eu vou te matando E é só com meu free Eu sou de Fênix Eu posso virar a cinza E a cinza tem mais brisa Do que a cinza do MC Só que agora eu te falo Uma fita parceiro Agora você parece um neném Que passa talco Você tá falando Que o Gordão vai carteirar Mas cê não é o único Gordão Em cima desse palco Ae Só que agora eu falo Pra você cuzão Só que agora eu digo E eu falo A rua é nóis Você tá querendo Vim lançar suas carteiradas É o carteiro em Campinas Porque interior tem voz Ae Só que eu falo isso pra você Sinceramente mano Eu rimo e é com a minha fé Você se baseia em carteiradas Você perde sua carteira Os documentos Ninguém sabe quem cê é Ae 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 Família Quem começou Foi o Mota Certo? Muito barulho pra quem gostou das imãs do Mota É isso É isso Muito barulho pra quem gostou das imãs do Wiki Mota Próxima fase 7 Ae Tchau